O que é o Luiz? O clima correu no olho dele, assim, picadinho. E eu não tinha visto o ferimento ainda. E eu apaixando e tirando, abaixando e tirando aquele do saco. E eu falei pra ele assim, o que fizeram com você, meu filho? Por quê? Eu beijava ele, beijava, beijava. Até pra ver, mãe, ele era um adolescente, ele era um rapaz, pra ver se eu sentia cheiro de bebida, se eu sentia, e eu beijava, e eu cheirava ele. E aí eu desci, e eu vi um corte enorme, um alco-sturado, do lado do coração. E aí eu gritei, e eu falei assim pro meu marido, nego, o que fizeram com o meu filho? Cortaram o coração do meu filho inteiro. E aí O que é isso?